E aí galera, beleza? Aqui é o Paul Lugan mais uma vez com um desafio de montagem de elencos do FIFA 17. Pessoal, o seguinte é esse galera, o bicho tá pegando, eu quase não termino esse daqui, tá difícil pra caramba, mas já fiz o Internacional, beleza? É, tô pelejando lá ainda no último, né, que é o lendário, então vai ficar, acho que pra ainda hoje, eu tô tentando ainda fazer. Aí é o seguinte, o esquema continua o mesmo, pessoal, vocês tem que fazer de tudo pra fazer aquele esqueminha lá, viu? Jogar 10 partidas, depois vocês pegam, aí sai, entendeu? Pra ter as químicas, entendeu? Quem não tiver 10 T7 pra poder dar o entrosamento que o pessoal pede. Eu não vou repetir de novo, porque eu já disse pra vocês como é que faz, né? Então eu não vou ficar repetindo, porque vai ficar chato. Se você não sabe, não viu ainda, volta no vídeo anterior a esse, que eu vou tá lá explicando bem direitinho pra vocês como deve fazer. Ô Lugan, esse cara aqui sem contrato, nada a ver, mano, pode mandar ele sem contrato, contundido, vai embora. Vamos lá? Goleiro, Osted, paguei 500 coins. Lateral direito, Mariano, paguei 1.200 coins. Zagueiro direito, Simon, que já é, paguei 800 coins. Zagueiro esquerdo, Martim Squirtel, paguei 800 coins. Lateral esquerdo, Dani Rose, paguei 1.000 coins. Volante esquerdo, Danilo Pereira, paguei 750 coins. Volante direito, André André, paguei 850 coins. Meia direito, Gassu, paguei 750 coins. Meia esquerdo, Dele Alli, 900 coins, paguei por esse. Atacante esquerdo, Palácio, paguei 1.000 coins. Atacante direito, Mauro Icardi, paguei 900 coins. Galera, sempre esquece de somar antes, eu gosto de somar com vocês aqui. 1.500, 1.700, 2.500, 3.300, 4.300, 5.50, 5.900, 6.650, 7.550, 8.550, 6.350, 6.450, 6.450, 6.450, 6.450, 6.450 coins. Um desafio aí, ó, vou lucrar aí bastante, porque só aqui vai ter 4.000 coins, né? Vamos ganhar. E esse pacote de ouro raro, que pode vir uma maravilha aí, né? Quem assistiu o vídeo passado, sabe o que foi que eu tirei, né? Eu não vou dizer o que foi não, porque vai que tu não assistiu o vídeo passado, né? Aí tu volta lá, assiste o vídeo passado todinho, deixa aquele like, beleza? É isso aí, galera, vamos aqui enviar o nosso elenco. Lembrando que tem que fazer a paradinha do entrosamento. Não é glitch, pelo amor de Deus, não vão dizer que é glitch, não. É um bug, um bugzinho que a gente dá, não perde nada, entendeu? Se não, eu vou me embolir, pessoal. O negócio tá feio, né, pessoal? Eu acho assim, eu seria de acordo que a galera acabasse com tudo e começasse a cruzar de novo, porque esse glitch foi descoberto agora, né? Há quanto tempo não vai enrolando esse glitchzinho aí? Eu, pelo menos, cheguei em três finales e não consigo me classificar ainda pra Weekend League. Vou tentar me classificar de novo e assim que eu conseguir, tô montando um timezinho pai d'égua aí, assim que eu conseguir, eu vou e mando aqui pra vocês o time que eu me classifiquei e as táticas personalizadas. Teve um inscrito aí que perguntou, Danilo, Danilo Games, se não me engano. Assim que dá, Danilo, eu mando pra você aqui, beleza? É nóis então, galera, vamos mandar o nosso elenco pra nós ganhar nossas recompensas. 4 mil moedas e um pacote de ouro raro. Vai ficar faltando só o lendário, mas já tô em andamento com ele, beleza? Acho que ainda hoje eu mando esse vídeo pra vocês. Só tá faltando um, galera, ó, pra ganhar essa blusinha maravilhosa aí e essas 10 mil moedas. Ah, é isso aí. E aí, já pensou? Vocês notaram que toda vida que vem um jogador bom, eu sempre falo antes, Então, pode ser que aconteça de novo, né? Vai que... Beleza, né? Sei que a música tinha acabado, mas repetiu. Tomara que não fique alta, né, essa música aí. Tá, tu experimenta aqui ainda. Vamos abrir aqui esse pacotinho. Se vir alguma coisa boa, ficar muito feliz, porque são 12 raros. Beleza? Então vamos torcer, cruzar os dedos e vir alguma coisa boa. Não teve o alcaute. Tem o alcaute, a gente já fica... Ah, com o Fran. Com o Fran, o lateral direito. Dá pra vender ali por 3 mil coins, eu acho. Nada que nada, né, pessoal? É, 4 mil coins aí. Com o Fran, para topar alguns contratoszinhos. Assim da França aqui. Uniforme 1 do Chelsea. Carinha aqui repetido, que a gente pode também vender por 240 coins. Ou dobrar o preço dele no mercado. Beleza? Isso aí, galera. Eu vou... Essa galerinha aqui... Vai... Toda ser vendida. Vamos dar marcado para a gente transferência. Ah, tem um ranfrão azul, né? Agora aqui não, né, mano? Aqui eu vou precisar desse aqui. Tudo aqui na França aqui, quem sabe eu preciso. Tá? Nada para o clube. Então é isso aí, galera. Desafiozinho concluído, né? Foi bem rapidinho dessa vez. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixe seu like. Participe do canal. Comente. Compartilhe com seus amigos que ainda não fizeram. Beleza? E a gente vai aqui começando a fazer uns tradeszinhos. Vendendo uns carinha bruto aqui. Beleza? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um abraço do Paul Logan. E até o próximo vídeo. Fui, galera.